É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Novo Mundo E vamos lá, o que a gente precisa no dia de hoje? A gente vai precisar pegar pedra para poder começar a fazer uns equipamentos melhores Nunca posso desperdiçar a vaca Eu sei que eu tenho pedra para cá, aquela montanha ali já vai ter bastante A nossa plantação já está crescendo, hein? Vamos lá, eu também já abri para caramba ali, onde eu estava E deixei eu ir com a picareta na mão Opa, espada de novo Ih caramba, não faz não, não faz não Caramba, a vaca ficou louca Tem que pegar bastante couro também para poder fazer minha primeira armadura E galera Cara, eu ainda não consegui nenhum meio de recuperar o mundo dos inscritos Estou achando que não vai ter jeito não Mas de qualquer forma, isso para mim não é uma má notícia, é uma oportunidade A oportunidade de eu começar do zero de novo e fazer as coisas melhores que eu fiz no mundo dos inscritos O que vocês acham? E lembrando também, o Godzilla que a gente estava construindo, que era um Godzilla gigantesco Que ninguém tinha feito até hoje no Survival, pelo menos não que eu conhecesse Aquele Godzilla lá eu não ia dar para continuar construindo Porque simplesmente ele estava no limite de altura Que é permitido pelo jogo Então nem ia adiantar a gente continuar brigando Brigando pela construção daquele Godzilla lá Vamos cavar aqui para poder conseguir subir E ao mesmo tempo eu estou pegando aqui bastante pedra Tem uma vaca ali do outro lado, mas eu não vou atrás dela não Se eu for atrás dela, vai anoitecer, eu vou acabar ficando aqui E como eu não morri nenhuma vez ainda, né Tudo bem, ainda está no começo, né Nem era para ter morrido mesmo nenhuma vez E ainda bem que eu não morri Quero continuar invicto o máximo de tempo possível Deixa eu ver aqui o que tem no alto dessa montanha Já dá para ver bastante coisa, ó Ali, o monumento que a gente fez, ó Aí sempre que eu quiser voltar é tranquilo Deixa eu ver quanto de pedra que eu tenho 33 Eu vou pegar o máximo que der, galera Não vou economizar na pedra, não E se bem que o meu Minha picareta de madeira já está acabando Claro Agora eu vou fazer picareta de pedra, né Melhorando as ferramentas, ó Tem carvão ali Se bem que carvão eu faço com madeira E madeira é o que eu mais tenho, né E eu ainda não construí minha casa, viu, galera Lembrando Ainda tem que construir a casinha lá Descendo aqui Tomando cuidado para não tomar dano nenhum Sempre olhando ali para cima Para poder ver onde é que eu tenho que ir Bom, nossa plantação já está bacana, hein E tem mais semente? Tem uma Caramba, que miséria de semente, velho Uma semente só Eu nem construí a minha armadura ainda De couro, né Acho que, aliás, acho que não dá para construir toda ela ainda Mas uma boa parte dela já deve dar Vamos voltar lá no terreno da nossa casa, né Eu nem iluminei isso aqui ainda Deixa eu botar uma luz aqui Aproveitar para não equipar um na mob Não estou a fim com nenhum creeper explodir isso aqui Pelo menos não ainda, né Não, até a gente ter um local já bem Tranquilo para a gente poder Firmar o pé Ó, a casa eu vou fazer mais ou menos por aqui Ainda tem que abrir mais, né Mas eu já abri bastante coisa aqui Vou fazer outra fornalha também Vou fazer uma fornalha que eu vou deixar só para comida Só para assar a comida E uma outra fornalha que eu vou deixar só para fazer carvalho Ah, eu tenho 13 de couro, né Deixa eu ver depois o que dá para fazer com isso Vamos fazer aqui agora Cadê? A nossa outra fornalha Vou fazer mais duas Beleza A fornalha gasta muita pedra E depois eu vou aposentar Essas ferramentas que eu tenho aqui Como combustível, por enquanto eu vou deixar a tábua de madeira mesmo Tá funcionando, né, galera Tinha que estar ganhando Não precisa mexer Ó, tava de madeira aqui Tava de madeira aqui Vai construir bastante carvão vegetal para mim E agora eu vou fazer nossas ferramentas de ferro São mais duradouras Que eu uso mais pá E eu vou usar bastante picareta também E as de madeira Ah, eu não fiz espada, né Vou fazer espada As de madeira eu vou deixar aqui No caso de uma necessidade, né Deixa eu fazer minha espada de pedra Fazer duas Deixar uma de reserva Carvalho também para cá Terra Ó, tá, vamos ver se eu consigo fazer Ó, eu tenho 13 Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, mais seis, oito É, não vai dar para fazer tudo ainda não Deixa eu colocar o couro ali É só esse aqui que está fazendo coisa Esse aqui não Opa, tem um animalzinho ali Correndo solto Volta aqui, meu filho Como é que o lobo te pega? Quem tem que te matar sou eu, né O lobo não Aproveitar aqui para comer E galera, qualquer dúvida, sugestão O dia que vocês tiverem aí Para a nossa nova casa É só colocar aí E a gente vai respondendo todos Na medida do que possível, né galera É claro Ó, tem mais posteleta aqui Rapaz Deixa eu ver o que mais tem aqui Eu vou assar tudo O frango Lembrando que quando você faz coisas aqui Na forma A ele tira Também dá XP, né Então sempre vale a pena Você está fazendo isso aí Deixa eu ver Agora eu vou pegar o meu machado Eu tenho que abrir isso aqui, né Eu vou abrindo até E vou tirando Tirando as árvores também Aí ó De pedra fica bem mais rápido Apesar de que a pá Para tirar a E Ela sempre vai gastar muito, né Independente dela ser até de diamante Eu ainda não entrei em nenhuma mina Mas já consegui minerar a pedra ali Aquela montanha ali À frente e à esquerda E com certeza eu vou fazer muito mais disso Deixa eu pegar minhas madeiras É da madeira que eu estou tirando o carvão Vou fazer um estoque de carvão De tocha De tudo isso E de alimento também Porque aí quando eu for minerar Eu não preciso ficar voltando toda hora E eu preciso também ter outra cama, né Que eu vou levar comigo Que aí eu durmo Tiro a cama Boto de volta no inventário E continuo minerando Mais uma dica aí Que vocês estão aprendendo aí no nosso canal Claro, galera Eu sei que tem muita gente Muitos de vocês que já conhecem Muitos de Minecraft E não precisa de dica, né Mas também tem muita gente que não conhece, né Então sempre que eu vou fazendo alguma coisa Eu vou ensinando como é que eu estou fazendo E por falar em ensinar A gente tem uma playlist que se chama Como fazer em Minecraft E são quase 100 vídeos De várias coisas Como que você deve fazer O que tem que fazer para construir Determinada coisa Então vale a pena dar uma conferida lá, galera Tem muita coisa legal A diferença da pá Da pá, não Do machado De madeira para o de pedra É enorme Estou pegando esses negócios Praticamente não está vindo Nenhuma semente de trigo Outra coisa que eu ainda não vi Foi a vila, né Ainda não consegui encontrar a vila Nem o villager Para poder dar as paradas para a gente Ah, é um lobo aqui Eu achei que era a ovelha Opa Mais bacon Caramba, tem muita árvore aqui, velho Olha só o tanto E eu estou pegando todas as mudas também Por falar nisso Eu só tenho que fazer baú Eu só tenho um e pequeno ainda Não é nem baú duplo Eu vou fazer minha primeira base Em cima desse lugar alto aqui mesmo Que a gente está E aí depois eu vou explorando O resto do mundo, né, galera Porque não dá para ir pegando tudo Ao mesmo tempo E sempre que eu tiver a oportunidade De pegar um pouquinho Uma vaca Não vou deixar passar Opa, ovelha Apesar de fazer outra cama Então tem que ter ovelha Tem um cavalo ali Mas eu não vou domar agora E vou me concentrar nas ovelhas Olha só, já está se pondo É o cavalo aqui É o primeiro que eu vejo aqui É a vaquinha, não foge não Hoje é pior Vou pegar mais essa ovelha E vou dormir, né Porque já sabe, né, bicho Aqui é tenso Vamos lá, corre, corre, corre Já dá para dormir, né Ainda bem que eu iluminei isso aqui Senão Não estou afim de ter Surpresa de um creeper Estar explodindo as coisas Que eu construí, né, galera Beleza Já acordamos aqui Ó, o porco ficou me esperando, cara Ele não foi embora, não Gentileza da sua parte Ó, mais outra ovelha A ovelhinha também é tranquila de matar Eu vou fazer outra cama É isso aí, galera Sejam bem-vindos a mais um episódio Aqui do nosso mundo de Saikon Aqui em Minecraft E galera, olha A gente já conseguiu avançar bastante Em abrir um carão aqui Violento Como vocês podem ver As folhas das árvores ainda estão aqui em cima E vamos dar uma olhada Para ver como é que está Nossa plantação básica aqui Ah, uma galinha Galinha não posso desperdiçar não Galinha rara Ó, já tem bastante coisa ali, hein Vou colher Só os que estão prontos mesmo E aí eu já replanto Deixa eu ver aqui Ó, oito trigos Já é uma coisa, né Já é uma coisa, né E eu tenho, ó, 23 sementes Dá para aumentar a plantaçãozinha aqui já, ó Vamos abrir aqui Eu não sei se vai dar para fazer tudo Mas enfim, né Ó, sobraram quatro Ah não, ficou faltando aqui E aqui, sobraram duas Não quero nem saber Vou plantar tudo, velho Quanto mais eu tiver plantado Mais coisa vai nascer Bom Vamos lá na nossa área Você deve estar se perguntando Por que eu ainda não fiz a casa ainda, né Porque por enquanto a casa não Quando você tem cama Para se proteger da noite A casa não é problema, galera Claro que eu vou fazer Mas eu quero fazer uma coisa mais legal Caramba Deixa eu pegar os alimentos aqui Que eu já vou colocar para assar Deixa eu ver Eu vou tirar os que já estão assados E vou colocar outros, né Ó, já tem coisa para caramba Ó, um pack de cargão vegetal Like total, velho Esse daqui eu vou ter que botar mais madeira Tá, vamos lá Eu tenho que... Eu tenho mais... Ah, tem um baú aqui Eu ia perguntar se eu tinha mais baú Eu vou colocar alguns aqui E vou colocar um duplo aqui também Porque aí eu posso ir distribuindo as coisas Conforme a necessidade Agora tem bastante espaço Deixa eu colocar as coisas que eu não estou usando A areia é sempre bom ter um pack com você Porque você precisa, né Eu vou fazer um pack de madeira Aliás, vai dar mais de um pack Vai dar uns quatro Mas eu já tenho bastante madeira bruta Então tá tranquilo Eu vou juntar bastante madeira e recurso, galera Primeiro Para só depois eu poder fazer A... A minha casa, né O frango assado Eu tenho 18 de couro de vaca Ainda tem que ter mais para poder fazer as coisas que eu quero Vou deixar... Vou deixar a comida no outro baú, né Vou deixar um baú só para a comida Agora esse trigo aqui Será que eu já consigo fazer pão? Vamos ver Ah, já consigo Dois Mas foi, né Melhor do que nada Já tem uma grande quantidade de comida acumulada Eu vou acumular mais Para quando eu for minerar Eu não precisar estar voltando, né O tempo todo Como eu não vou minerar agora Ah, eu preciso fazer pá e machado, né Que os meus acabaram Pá e machado eu sempre vou precisar muito Deixa eu ver mais um de cada É, acabou a pedra Depois eu tenho que pegar mais Deixa eu ver Ah, tem um porco ali, ó Não posso deixar essa oportunidade passar Nem a pau Já estou começando a fazer o acúmulo de itens Porque aí quando eu precisar sair Está tranquilo Vou comer aqui para poder correr, né Mais um pouquinho ali Um agarinho ali na frente Opa, caiu na água o bacon, rapaz Não posso desperdiçar bacon, não Lembrando, galera Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Inclusive de Minecraft, tá A gente tem várias playlists de Minecraft Aqui em mundos diferentes Que a gente construiu, galera Tenho certeza que vocês vão se amarrar Vamos lá Infelizmente o nosso último mundo Que eu chamei de mundo dos inscritos Ele... E a galinha botou um ovo ali, ó Ele ficou... Ele sumiu O arquivo corrompeu, né Não deu para salvar Um dia que eu tinha visto uma mina Cara, acho que era para lá Não tenho certeza Mas eu vou dar uma olhada lá Bom, não era a mina Mas tem uma casinha ali, né Eu vou fuçar para ver o que tem de bom nessa casinha Vou usar esse pique de terra aqui Para poder subir lá Agora o sol já está se pondo? Não Está tipo uma da tarde aqui Vamos lá, vamos lá Vou fazer uma escadinha, né Para eu subir aqui Aqui já dá Pá, pá, pá Subi Opa Caramba, que susto Eu achei que tinha inimigo Deixa eu iluminar isso aqui É para não aparecer inimigo mesmo Vou iluminar por fora também Aqui, ó E vou pegar essa parada aqui para mim É uma pia Vou pegar o rock band também Cadê meu machado? O que mais? Mas tem só madeira, né A madeira eu já tenho bastante Já chegou a descer Deixa eu ver se tem mais coisa para ali Eu tinha visto a entrada de uma mina em algum lugar aqui, velho Onde será que foi? Bom, depois eu vou explorar isso tudo melhor Ah, eu não plantei cana-de-açúcar ainda Tem que plantar cana-de-açúcar Eu preciso minerar porque eu preciso de ferro para fazer o balde, velho Aí eu posso colocar a minha plantação onde eu quiser Será que eu consigo usar essa pia que eu peguei para fazer balde? Para encher ela de água, será? Vou fazer um teste, né? Acho que não Deixa eu botar ela aqui na mão É um caldeirão, não é pia Aparece uma pia, né, quando está fixada Vamos chegar aqui Vamos ver se eu consigo encher ela de água Ah, velho, que viagem Eu fiz foi me desfazer dela Não, eu não consigo Claro, eu tinha usado primeiro o R2, né? E aí eu coloquei ela lá Mas depois quando eu usei o L2 ele não encheu Não é a mesma coisa que o balde Bom, já fizemos a nossa primeira colheita Tá tranquilo, deixa eu botar essa pia aqui E o que eu vou fazer, galera? Eu vou iluminar Porque já está começando a noite Começar a querer spawnar mob aqui Eles estão chegando mais perto, né? Então eu vou aproveitar que eu tenho bastante carvão Dá para fazer muita tocha e bastante madeira também E eu vou iluminar essa parada toda aqui Porque é esse o local onde eu vou dominar, né? Então tem que estar iluminar Para ali também, ó Eu só tenho 11 Não tem problema não Eu vou deixar essa que tem aqui E depois eu vou fazer mais Aliás, agora, né? Eu vou fazer mais Eu preciso de carvão vegetal Deixa eu ver se eu tenho já aqui Aqui é comida Aqui é frango Deixa eu ver É só comida por enquanto Cadê minhas árvores brutas? Aqui Vou colocar um pack Deixa eu ver onde é que tem mais 12 15 Aqui tem mais E eu vou pegar esse carvão vegetal que eu tenho aqui Que eu dei 27 Eu vou pegar Minhas madeiras para poder fazer stick E vou fazer Cadê? Vou fazer minha tocha de carvão vegetal Não tem diferença, tá, galera? Da tocha de carvão vegetal Para a tocha de carvão normal Não tem diferença nenhuma Mesma cor Mesma iluminação Então você não precisa se preocupar Em relação a isso Deixa eu tirar aqui E volta para o baú Aquilo que eu não vou precisar Opa, comida não Comida em outro local Deixa eu ver se tem mais comida por aqui Não, 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 não Ah, cogumelo, né, velho? Cogumelo é comida Deixa eu colocar aqui no baú da comida Não, árvore não Vamos lá Muda de árvore é aqui Ovo é aqui Frango é aqui Costeleta é aqui Mais frango Eu vou arrumar isso aqui, velho Frango normal Frango cru e ovo Carne crua, cadê o bife? O bife eu estou com ele, né? Então eu vou deixar aqui O pão vai ficar aqui Costeleta aqui Com a carne de porco Carneiro vai ficar aqui Cogumelo Quanto mais organizado, melhor você trabalha Ih, caramba, ficou de noite Deixa eu dormir logo antes que apareça algum mob, né? Tem que se prevenir, galera Não pode dar mole Beleza Agora eu vou tirar as madeiras daqui E os derivados de madeira também Eu vou deixar até a planta Não, planta também Olha o cana de açúcar que eu tenho que plantar Aqui, madeira, madeira Cama também, madeira Agora eu deixo Aqui, espada de madeira Eu esqueci E os itens de madeira Eu vou colocar tudo ali Tem que se organizar, eu quero Não tem jeito Ó, eu tenho que parar de pegar Essas mudas de árvore que caíram Bom, vamos lá O que mais? Tá? Eu ainda estou planejando, galera Como que eu vou construir a casa, viu? Por isso que eu não construí ainda Eu preciso abrir mais um clarão aqui Por enquanto eu ainda tenho que minerar mais por aqui Pegar mais madeira Enfim, mais coisas Mais itens Qualquer sugestão que vocês tiverem, galera É só deixar aí Lembrando que o nosso objetivo principal É chegar no episódio número 1000 Com 90% do mundo grande construído, tá? Pra quem não sabe, galera Você pode escolher o tamanho do mundo Como quando você vai criar o mundo, né? Foi o que a gente fez com esse daqui E eu mostrei pra vocês, inclusive Que tá no nosso primeiro vídeo aí Nessa playlist Vou pegar todo tipo de item Eu vou fazer um estoque bem grande Porque quando eu for construir as coisas Eu não preciso parar no meio, entendeu? Opa, vaca Eu preciso de muita vaca pra pegar couro Fazer minha primeira armadura de couro Se bem que se eu demorar muito Daqui a pouco eu vou ter fé o suficiente E não vou precisar usar armadura Ah, achei, velho Achei o que eu queria Deixa eu fazer um caminho de toque Tchau, tchau Tchau, tchau Finalizando ele por aqui No próximo a gente vai Vim com novas construções E novas novidades aí pra vocês Se você curtiu, se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Dá aquele like pra ajudar Até lá, galera Valeu! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau